Vote Ratinho Júnior 20, 1, 2, 3 O que a gente pode mais? Vamos descer e melhorar Para dar de cara nova Vamos juntos tocar em frente A gente julga nosso estadual Pra lutar por nossa gente Pra deputado estadual Vote Ratinho Júnior 20, 1, 2, 3 A gente julga nosso estadual Pra lutar por nossa gente Vamos votar Ratinho Júnior 20, 1, 2, 3 De novo peito aberto Com jovem cheio de energia Pra lutar por nossa gente Pra deputado estadual Vote Ratinho Júnior 20, 1, 2, 3 A gente julga estadual E deputado igual a gente E ele sabe como faz Pra Ratinho Júnior vamos lá